Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar, nos inspira sempre. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, óculos bambu, a cara do Brasil. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet, venha viver esta emoção. E Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta segunda-feira. E hoje eu recebo aqui no estúdio nosso prefeito Mauro Mendes, que está entrando no seu segundo ano de mandato à frente da nossa prefeitura de Cuiabá. E vamos fazer um pouquinho de balanço do que foi o ano de 2013, como está a administração hoje e o que a gente pode esperar para o futuro. Inclusive, nós estamos num ano de Copa do Mundo, tem muito trabalho pela frente, não é, prefeito? Sem dúvida. Um prazer, Eduardo, estar novamente aqui contigo, com todos que acompanham o programa VIP. E nós completamos, sim, aí um ano de administração, terminamos 2013, um ano de muito trabalho, de muito aprendizado também. E certamente estamos com uma expectativa muito positiva para 2014. Nós já conseguimos, no primeiro ano da nossa administração, entregar alguns resultados concretos para a população cuiabana, mas, acima de tudo, nós conseguimos desenhar algumas oportunidades, conseguimos elaborar alguns projetos e criar alguns conceitos importantes na administração pública que, certamente, serão capazes de trazer bons resultados para Cuiabá e para todos nós no ano de 2014. Mauro, você sabe que os eleitores que te elegeram, às vezes eles criam uma expectativa muito grande, né? De que, no primeiro ano de mandato, o prefeito possa fazer uma revolução na cidade. E não é bem assim na vida pública, né? Ela anda um pouquinho mais devagar, aliás, muito mais devagar do que a vida privada. Prova disso está aí, a Copa do Mundo. Nós tivemos sete anos para preparar a Copa do Mundo e estamos aí com obras atrasadas, não só em Mato Grosso, como em outros estados. Alguns. Curitiba, por exemplo, está pior do que Cuiabá. Pior do que Cuiabá, não é? Você pegou a administração o ano passado, no início do ano, uma dívida de quase um bilhão de reais. Muito dinheiro, né, Eduardo? A gente nem sabe direito, a maior parte das pessoas não consegue apropriar o que significa 967 milhões. Por isso que eu já arredondei para um bilhão. Praticamente 20 vezes aí o valor daqueles grandes prêmios da Mega Sena, a não ser a Mega do final do ano. E uma dívida tão grande dessa gera o encargo que nós temos que pagar todo ano dessa dívida e tira a capacidade do município de fazer investimento. Mas mesmo assim, no primeiro ano, o que deu para fazer de concreto? Eduardo, nós temos assim um número grande de ações que nós conseguimos, apesar da dificuldade, de entregar concretamente para a população. Alguns exemplos disso, por exemplo, a questão do Novos Caminhos, que foi um programa que nós criamos aí para enfrentar esse problema dos asfaltos, do asfaltamento em Cuiabá e da qualidade do asfalto. Foram 32, 32 bairros asfaltados nesse programa. Nós conseguimos fazer asfalto em 32 bairros. Nós efetivamente fizemos aí 100 quilômetros de asfalto e muito mais do que 100 quilômetros, Eduardo. É 100 quilômetros com qualidade, porque acabou-se o tempo que a gente via aí aquela laminha de alguns milímetros, aquele asfaltinho fino que acabava de fazer seis meses, um ano depois já estava estourando tudo. 100 quilômetros por ano que nós fizermos, no primeiro ano são 100, no segundo serão 200, no terceiro 300. E esse asfalto que a gente recupera com qualidade, no ano seguinte ele praticamente quase não apresenta problema de rachadura e nem de buraco. Então só vamos vencer esse problema quando nós tivermos aí condições de ter aí a recuperação definitiva desses 1.400 quilômetros de asfalto em Cuiabá. Esse trabalho ele caminha em paralelo. O recapeamento da malha de Cuiabá com a operação tapa-buraco. A operação tapa-buraco ela continua, porque não dá para você esperar chegar em todos os bairros, em todas as ruas, o trabalho de recapeamento, o trabalho com qualidade. Enquanto isso, você tem que fazer o tapa-buraco, que é uma operação... Você tem que puxar a orelha das empresas que estão fazendo essa operação tapa-buraco, porque eles estão fazendo muito mal feito. Eu mesmo já presenciei hoje, eles jogam lá três passos da massa asfáltica no buraco, sem preparar o buraco, e vão embora. Aquele buraco na semana seguinte ele vai voltar. Na verdade, Eduardo, não está correto realmente. O correto é você ir lá, pegar o buraco, recortar, recortar o buraco, limpar todo o buraco, fazer o esquadrejamento, tirar o material ali certinho, só que isso ia demorar meia hora cada buraco. Como abre milhares de buracos por dia em Cuiabá, quando chove, nós teríamos que ter, de 14 equipes, 1 a 50 equipes. Então você está ciente que esse trabalho está sendo feito. Infelizmente, Eduardo, para conseguir tapar o buraco, e o que abre não é o buraco no mesmo lugar, abre vizinho dele. Porque um asfalto velho, todo rachado, de péssima qualidade, aquele buraco ali até que não tem problema, mas do lado dele abre um novo buraco, você tampa ele, do outro lado abre um outro buraco. Por quê? Porque é um asfalto velho, antigo, e quando foi feito, a maior parte deles é um asfalto não de grande qualidade. Então nós temos que continuar enfrentando isso, mas infelizmente só vai resolver definitivamente quando o programa Novos Caminhos ou outros que vierem pela frente conseguir recuperar com qualidade. E mais do que isso, nós conseguimos aprovar em 2013, fechamos agora em 2014, um programa para asfaltamento, para asfalto novo dos bairros de Cuiabá. Nós teremos aí praticamente 150 milhões de reais para ser investido nos próximos dois anos. Nós vamos asfaltar oito grandes bairros de Cuiabá, praticamente 100%. E vamos continuar com os recursos próprios da Prefeitura, fazendo asfalto nos demais bairros da nossa cidade. Porque quando a gente vai fazer, quando nós iremos fazer esse trabalho nos grandes bairros, Pedra 90, Florianópolis, União, Fortaleza, Humarama, Dr. Fábio, são bairros que têm uma quantidade muito grande. E isso vai permitir que com os recursos próprios da Prefeitura, a gente avance também nos demais bairros que as pessoas sonham e muito com o asfalto aí na porta da sua casa. É o sonho de todo cidadão, principalmente aqueles que pagam os seus impostos. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho estou de volta aqui no estúdio, ainda com o prefeito Mauro Mendes, que tem muito mais assunto para a gente debater aqui. Fique com a gente, tá bom. Fique com a gente, tá bom. Fique com a gente, tá bom. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o prefeito Mauro Mendes. Tem dois projetos que você lançou em 2013, que é de grande benefício para a população. Um deles é a revitalização do Porto, o Projeto Porto. Porto Cuiabá. Porto Cuiabá. O Projeto Porto Cuiabá é um projeto que tem a pretensão e já estamos em obras lá na região do Porto para recuperar toda a orla do Rio Cuiabá entre a Ponte Nova, a ponte ali da Miguel Sutil e a ponte ali na Praça Luiz Albuquerque, a chamada Ponte Velha ali do Porto. Então nós estamos nesse momento com esse projeto, ele vai construir ali um grande calçadão que será amplamente iluminado. Ao longo desse grande calçadão serão construídos quatro bares, restaurantes, área de lazer, área de prática de esporte. Enfim, vai ser um complexo turístico e esportivo para a população cuiabana com o grande objetivo, Eduardo, de nós nos integrarmos ao Rio Cuiabá. Hoje muita gente não consegue nem ver o Rio Cuiabá com baça, vai ter um grande deck na verdade e esse deck vai ser utilizado para atividades culturais, esportivas, uma série de programações para que aquela região, que é uma das mais antigas da nossa cidade, foi por ali que Cuiabá começou, possa ser uma região recuperada, revitalizada e possa oferecer lazer à população cuiabana. E um outro projeto também muito importante é o chamado Parque das Águas, que é ali na Lagoa do CPA, vai ser construído ali um belíssimo parque noturno, de lazer noturno, parque para caminhar da noite, muito bem iluminado, com segurança, com algumas atrações, com uma fonte maravilhosa que nós podemos colocar ali, fazendo um espetáculo que pontualmente às oito da noite será apresentado à população e é um, digamos assim, uma atração, Eduardo, padrão internacional. Aquilo que foi projetado ali para a Lagoa do CPA é algo... É mais ou menos o que nós temos no Rio de Janeiro na Lagoa Rodrigo de Freitas? Um pouco parecido, mas talvez se Deus quiser um pouco melhor, algo parecido como tem em Las Vegas, em Singapura, em Xangai, em algumas cidades europeias. Nós queremos fazer ali uma atração turística, um local para o Cuiabá, para todos nós. Para a família. Para as famílias, porque Cuiabá, Eduardo, é uma cidade muito quente, uma cidade que às vezes caminhar nove horas da manhã, dependendo do dia, grande parte dos dias do ano, é muito quente. E à noite, sete, oito horas da noite, nós temos uma condição climática muito melhor, então ele tem essa vocação de ser um parque noturno com a belíssima atração de lazer ali, padrão internacional. Além desses dois projetos, do Porto Cuiabá e do Parque das Águas, nós estamos já também em obras no Parque Tianair, que também está sendo revitalizado, reformado. Nós estamos terminando o projeto do novo orto florestal ali na região do Cochipó e vamos começar esse ano uma parceria ali com os empreendedores do Shopping Popular, uma recuperação do Parque Dom Aquino e todo aquele complexo ali. Então nós, em 2014, nós vamos recuperar grande parte aí das praças, no centro da cidade, de alguns parques, devolvendo à população cuiabana equipamentos públicos com qualidade. Mauro, uma área que avançou bastante nesse primeiro ano foi a saúde, só que você perdeu o secretário. O Camil pediu para sair, deixou aí a casa organizada, não é? O número de atendimentos no município, na área de saúde foi lá para cima, a população aplaudiu isso, inclusive. Você teve novas obras, contratação de pessoal, enfim, como é que está a área de saúde hoje? Eduardo, a saúde, ela é sempre um grande desafio. Ela não está aquilo que nós gostaríamos, tem muita coisa para fazer ainda. O doutor Camil deu a sua contribuição durante um ano como secretário, por motivos pessoais e particulares. Ele pediu para deixar o quadro de colaborador no primeiro escalão da administração pública municipal, mas entrou o doutor Pérez com muita garra, com muita energia e está dando continuidade. E muitos desafios nós temos ainda para 2014. Em 2013, nós ampliamos muito o número de médicos nas UPAs, nós encontramos 48 médicos trabalhando, passamos para 120, inauguramos a UPA ali na Morada do Ouro, retomamos as obras de construção da UPA ali da região sul de Cuiabá, lá no Pascoal Ramos, conseguimos conquistar duas novas UPAs junto ao governo federal. A UPA é um estabelecimento da saúde que ele é tipo 3, que é o que nós temos em Cuiabá, que ele é dimensionado para uma população de 250 mil habitantes. Então, se nós teremos 4 em Cuiabá, ou seja, esses equipamentos estarão aptos a atender até uma população de 1 milhão de habitantes. Cuiabá tem em torno de 600 mil. Esse ano, o nosso desafio é colocar em marcha o Hospital São Benedito Cuiabá, que é um novo hospital que nós vamos reabrir. Já estamos com recursos para comprar os equipamentos, estamos em fase de preparar o local, que é o antigo Hospital das Clínicas, está fechado ali há mais de 6 anos, e nós vamos colocar ali toda a parte de neurocirurgia, de cardiologia e algumas outras especialidades médicas para que aquela demanda que hoje está toda em cima do pronto-socorro possa ser dividida em duas unidades hospitalares e com isso, com mais espaço, com melhor qualidade do espaço de atendimento, certamente o atendimento em si também vai melhorar. Previsão para esse hospital funcionar? Ainda no primeiro semestre de 2014. É um hospital fechado, ele vai atender a demanda que o pronto-socorro enviar. É um hospital de porta fechada, ou seja, ele só vai ser referência para as UPAs, para as policlínicas ou até mesmo o pronto-socorro, quando chegar lá o SAMU vai saber classificar. Se alguém infartado, por exemplo, não vai mais para o pronto-socorro, vai direto para o Hospital São Benedito. Se for um problema de neurocirurgia na cabeça, um trauma craniano, também vai para o São Benedito e não vai mais para o pronto-socorro. Nós vamos dividir o atendimento das principais demandas que nós temos hoje na área de chamada rede de urgência e emergência na cidade de Cuiabá. Bom, você teve aí também na área social um brilhante trabalho com a atuação do secretário José Rodrigues, que tem uma vasta experiência e já atuava com a Terezinha Maggi, quando o Blairo era governador, mas ele atua sobre a batuta da tua esposa. Na verdade, José Rodrigues é um grande companheiro, colaborador nosso. A Virgínia, na medida do possível, ela tem contribuído muito como primeira-dama, ela tem alguns problemas de ordem pessoal e de saúde, mas no tempo disponível ela tem colaborado muito e nós tivemos nessa área social também algumas ações importantes. Lançamos alguns programas, estamos construindo nesse momento. Vamos inaugurar agora, em 2014, a Casa da Criança Cuiabana, o Lar da Criança Cuiabana. Nós fizemos um trabalho de recuperação dos CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social. Nós estamos reequipando e dando uma reestruturada na rede de assistência social no município de Cuiabá. Nós lançamos o Cuiabá Sem Miséria, que é um programa que é alinhado ao governo federal, que tem o Brasil Sem Miséria. Ele prestou assistência a muitas pessoas na cidade. Mauro, eu tenho visto aí pela imprensa que os radares voltarão nesse mês de fevereiro já. Olha, Eduardo, nós tínhamos aí uma licitação que foi programada, isso é um acordo, né? A volta dos radares, ela já é um ponto definitivo em Cuiabá. O Ministério Público entrou com a ação, foi feito um acordo na administração anterior da implantação desses radares, um táxi, isso não foi cumprido. Nós entramos, fizemos todos os estudos necessários para definir os pontos de instalação dos radares. Lançamos uma licitação, ela era agora no início de fevereiro, dia 2 de fevereiro, infelizmente não apareceu interessados. Nós estamos revisando, isso foi revisado e o edital está sendo colocado novamente na praça e vamos sim instalar os radares na cidade de Cuiabá. Porque Cuiabá virou uma cidade que está cheia de quebra-mola para tudo quanto é lado. E o quebra-mola, gente, ele penaliza todo mundo e o radar penaliza o infrator. Então eu acho que não é justo você encher a cidade de quebra-mola, isso aumenta o consumo de combustível, diminui o tempo que as pessoas, aumenta o tempo na verdade que as pessoas levam para fazer determinado trajeto e acaba causando inclusive alguns acidentes que você tem que fazer reduções bruscas. O radar, você tem uma velocidade ali de 40 km por hora, em algumas regiões de 60 km por hora e se você andar dentro daquilo que a lei estabelece, você não vai ser multado. Agora, nós vamos, assim que a licitação fica pronta, contratar e instalar, porque também foi uma exigência do Ministério Público aqui do estado de Mato Grosso. Acho que nós somos a única capital do Brasil que não tem radar, né? É a única capital no Brasil que não tem radar. Ó, tem muita coisa para falar com o Mauro, nosso programa é curtinho, infelizmente não dá para falar muita coisa, mas no programa de amanhã a gente continua esse bate-papo aqui com o prefeito Mauro Mendes, que vai fazendo aí um breve balanço do que fez, do que está fazendo, do que fará. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Mas amanhã a gente está de volta com mais assuntos aqui referentes à nossa querida capital. Até amanhã, tchau. Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar, nos inspira sempre. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, óculos bambu, a cara do Brasil. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet, venha viver esta emoção. E Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde.